E fala aí galera, beleza? Beleza aí galera? Aqui quem tá falando é o Rogério Maluco E hoje galera, vai ser um vídeo bem diferente Hoje eu vou reagir a o primeiro vídeo de funk no meu canal Isso mesmo galera, vai ser o vídeo da Dani Russo Então, vamos lá Solo seduzente Vamos ver Em 3, 2, 1 e play Esqueci de falar galera Quero que vocês passem no canal de um amigo meu Chamado canal Inúdio Ele galera, tá editando meus vídeos Isso mesmo E galera, se inscrevam lá e dê um like E vamos continuar aqui né galera Do canal Condizila Né? Ah vá Todos os funk a lançada do canal Condizila Galera, eu quero que eu já deixe bastante like nesse vídeo Né? Então, vamos continuar Na hora novinha se solta O party todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria Quando o beat toca O evento do grave é pá Pum Bate que bate faz tum tum Peraí Peraí Vamos ver de novo Na hora novinha se solta O party todo se joga Na hora novinha se solta Quando o DJ toca Isso que eu escutei Galera Eu vou só reagir aqui Não vou falar mais nada Parece que isso é magia Que é bruxaria Quando o beat toca O evento do grave é pá Pum Bate que bate faz tum Pum O solo seduzente Que enfeitiça seu Pum 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 Olha o efeito de câmera aí hein galera Cês viram? Do nada Ela tava aqui Nessa parte né Nessa aqui Aí quando foi ver Ela tava Já em outra Só isso que eu falo Ela é linda demais E eu falo pra ela assim ó Dani Russo Você é a garota da sarrada Isso que eu falo O solo seduzente Que enfeitiça seu Pum 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 Pé Só pode ter par Só deve ter parado um pouquinho o vídeo né Nessa parte aqui Como que ela pode trocar tão rápido de roupa Vai aqui O solo seduzente Que enfeitiça seu Pum 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 Cê viu que ela tava um pouquinho Des-sincronizada Que tá fora do sincronismo, né? Cês viram, né? Aqui, ó Ó O solo seduzente Que enfeitiça seu burrum Na hora novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá Pum Bate que bate faz tum Pum O solo seduzente Que enfeitiça seu burrum Pum 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 Galera Imagina o tempo que demorou só pra poder Escrever a música E achar a batida certa pra ela Que enfeitição O solo seduzente Que enfeitiça seu burrum O solo seduzente Que enfeitiça seu burrum Chama, filme Chama, filme Chama, filme O solo seduzente que infinitista seu Acabou Galera Eu vou tentar fazer uma thumbnail nesse vídeo Se vocês já gostarem Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando bastante like Quero ver record de like E bastante visualização Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, like favorito E se inscreva no canal e ativa o sininho Para não esquecer nenhuma notificação no canal Então, essa é isso Até mais Falou